Olá, alunos do Sexto Ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Jacqueline e hoje eu vou ministrar a aula de matemática para vocês. Legal, né? Eu amo matemática, espero que vocês também gostem da matemática. E o que será que nós vamos estudar hoje? Vamos lá ver? Então, quais são os objetivos da nossa aula? O que vocês têm para aprender hoje? Identificar quais sólidos geométricos são poliedros. Hum, sólidos geométricos, poliedros. Quanto nome diferente? Mas é muito fácil, tá? Vocês vão ver que é fácil. E associar o sólido à sua respectiva planificação. O que é planificação? Imagine uma caixa que você vai desmontar essa caixa, tomando cuidado de não estragar, de tal forma que quando você remontar, ela volta a ser a mesma caixa. Seria isso, planificação. Tá bom? Vamos lá? Vocês já sabem o que são corpos redondos. Hum, é aquilo que rola, professora. Isso, ele tem a forma redondada. Um exemplo disso é a esfera. A bola, eu jogo, ela sai rolando. Mas o que serão poliedros? Poliandros, né? Corpo redondo, poliandros, justamente o oposto. Ele não rola. Ele tem pontas. Ele é plano. Vamos lá ver? Então, o solo geométrico, a gente já viu que são figuras não planas. Então, vamos olhar aqui nesses desenhos. O que é o corpo redondo? Esse é um corpo redondo. É o cilindro. Esse aqui é o outro corpo redondo, a esfera. Esse aqui é o outro corpo redondo, que é o cone. E todos esses outros objetos aqui são poliedros. Vamos lá ver o que significa essa palavra poliedro. Poli quer dizer muitos. Então, a palavra, esse prefixo, poli, quer dizer muitos. E edro significa face. Então, muitas faces. Seria no polígono dizer que ele tem muitos lados. Então, muitas faces. E a característica dele? A face é plana, não é arredondada. Então, eu tenho o bloco retangular, um exemplo, a caixa de sapato, tijolo, o cubo. Aqui tem o exemplo do cubo mágico. Outro exemplo é o dado. E a pirâmide. Um exemplo de pirâmide. As pirâmides do Egito, algum objeto de decoração, na forma piramidal. Então, eles têm essa característica. A caixa de sapato, se você manipula ela, você vai ver que ela é plana. Ela não tem uma superfície redonda, como uma bola, ou como um copo cilíndrico. Então, isso que significa poliedro. E vamos fazer um exercício? Temos três objetos do nosso cotidiano. E você vai me dizer o seguinte. Escreva o nome do solo de geométrico que cada um deles representa. Então, nós vimos o bloco retangular, nós vimos a pirâmide e vimos o cubo. Esse objeto, a geladeira, é qual? Representa um bloco, um cubo, uma pirâmide. E essa vela? E o dado? Eu vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta. 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 Conseguiram responder? É a geladeira. Qual o formato que ela tem? E essa vela? E o dado? Vamos lá conferir? Então, aqui. Esse aqui é um bloco retangular. É o mesmo formato. É o mesmo formato. É o mesmo formato da caixa, de sapato, de um tijolo. Esse aqui é o mesmo formato da caixa, de sapato, 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 de sapato. Essa frente aqui, por exemplo, de sapato, de sapato, de sapato, de sapato, de sapato, de sapato, de sapato. Vamos continuar? Praticando dois. Quantos palitos ela utilizou? Isso tem nomes, tá? Eu já vou comentar com vocês depois. B. Quantos palitos e quantas bolinhas são necessários para construir uma estrutura que representa um cubo? Se eu fosse, ela fez uma pirâmide, a Bia. E se você fosse fazer um cubo? Como é que seria essa estrutura? Pense um pouquinho, responda com calma e a gente já volta. Pense um cubo? Pense um cubo lá na fabricada. Pense um cubo e Endocrat. Pense um cubo lá na fabricada. Al Tchau, tchau. 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 o dado, por exemplo, o que? Fechadinho, tá bom? Esse foi um pouquinho mais pra pensar, mas conseguiram? Que bom, tá? Entenderam? Isso que é importante, entender. Vamos continuar? Planificação. Todos os poliares podem ser planificados, quer dizer, eu posso abrir eles, é aquilo que eu falei da caixa. Eu pego essa caixa, esse sapato, eu desmonto. Se eu desmontar bem certinho, não recortar, não rasgar, eu consigo montar ela novamente, tá bom? Tá bom? Então vamos continuar? Associe cada poliedro à sua planificação, ou seja, eu tenho o desenho dele fechadinho no lado esquerdo e eu tenho ele aberto, vamos dizer assim, no lado direito. Eu quero que você me diga, esse aqui que tá do lado esquerdo, vai... Se eu abrisse ele, qual que seria a representação, o desenho dele na forma aberta, planificada? Você vai ligar isso aí. Eu vou dar um tempinho pra vocês pensarem, desenharem, e a gente já volta. E aí 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 que é a caixa, uma caixa de sapato, e eu tenho aqui uma outra pirâmide, que é a pirâmide do Egito, que é desse formato aqui. Então, as duas formas de planificado vai ser essa aqui. Então, aqui eu tenho a da caixa, o cubo, e aqui eu tenho a pirâmide aqui, que é um quadradinho no meio, e você imagina esses triângulos fechando aqui, formando a pirâmide. Ok? Tranquilo? Foi fácil? Que bom! Vamos continuar? Então, lembra que eu estou falando muito em prisma e pirâmide. Então, os poliéres são classificados dessas duas formas. Tem os prismas, que tem vários formatos, ele tem essa característica de ter duas bases. E a pirâmide, que tem essa característica de ter uma base e uma pontinha, chamada de vértice, o vértice principal. Então, o prisma é assim, e a pirâmide é assim. A parte superior ou inferior, se você inverter, não tem problema. E para vocês verem esse desenho, talvez seja um pouquinho mais difícil o desenho, talvez você só escreva daí, se não conseguir desenhar. Eu tenho oito figuras, oito sólidos desenhados ali. Você vai me dizer, naquelas oito, quais são as pirâmides e quais são os prismas. Então, é isso que está aqui. Identifique quais são os prismas e quais são as pirâmides. Tenho oito desenhos, qualquer qual aqui. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, escreverem, e a gente já volta. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. 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 Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. Conseguiu identificar o prisma? Conseguiu identificar o prisma, diferenciar, na realidade, por que esse é pirâmide e por que esse é prisma? Vamos corrigir aqui? Então, os prismas é a letra A, a letra B, a letra D e a letra E. Por quê? Porque ele é plano em cima. Então, a superfície aqui é plana. E a pirâmide, que é a letra C, a letra C, a letra C, a letra F, a letra G e a letra H, ela tem essa característica determinada pontinha. Tem uma ponta ali chamada de vértice. Então, eu tenho uma base, que é o chão dela, onde eu apoio e eu tenho essa ponta. Eu posso tombar ela e continuo tendo essa característica. Uma parte é plana e a outra parte vai ser a ponta. Então, os prismas, só para a gente resumir. A letra A, B, D e E. Então, esse prisma aqui é o prisma petagonal. Só estou falando o nome para vocês saberem. Esse é o prisma quadrangular. Esse é o prisma hexagonal. E esse aqui é o prisma triangular. E eu tenho a pirâmide quadrangular, a pirâmide triangular, a pirâmide hexagonal e a pirâmide pentagonal. Nossa, professora, quanto nome difícil. Não, eu só estou falando para vocês saberem. O objetivo do exercício era só escrever qual era a prisma e qual era a pirâmide. Só que é só para vocês saberem que eles têm nomes. Eu posso identificar eles por nomes. Tá bom? Acertaram? Que bom. E o que nós estudamos hoje na nossa aula? Nós vimos os prismas, que têm essa característica de tudo planinho. E estudamos as pirâmides, que têm essa característica de terminar numa ponta, num vértice, a parte superior ou inferior, dependendo da posição que você colocar essa pirâmide. Tudo bem? Gostaram da aula? Espero que sim. Então, até uma próxima vez. Até mais. Tchau, tchau.